Idade atual do elenco da novela Terra e Paixão Bárbara Reis, 33 anos Leandro Lima, 41 anos Cowan Weyman, 42 anos Rainer Cadete, 35 anos Tony Ramos, 74 anos Leona Cavalli, 53 anos Tata Werneck, 39 anos Gloria Pires, 59 anos Johnny Massaro, 31 anos Débora Falabella, 44 anos Ágata Moreira, 31 anos Susana Vieira, 80 anos Jonatão Azevedo, 37 anos Débora Osório, 26 anos Paulo Lessa, 41 anos